E sete no freitas ao vivo, sedentor pra galera dançar aí, alô meu parceiro Flavio Paredão, toca nós aí meu filho, alô carinho taxista, encochegou. É de no freitas, na pisadinha do vaquinho, arrasa desgratado. E puxa o colo e sanfone, e o porrozinho vai começar, a chaleira vai beber, o couro vai comer, a samba vai voar, a pisadinha é diferente, e vai fazer você dançar. Rebola, rebola, dá uma agachadinha, é diferente o som da minha pisadinha, é diferente o som da minha pisadinha, é diferente o som da minha pisada. É diferente o som da minha pisadinha, rebola, dá uma agachadinha. E puxa o colo e sanfone, e o porrozinho vai começar, a chaleira vai beber, o couro vai comer, a samba vai voar, a pisadinha é diferente. E vai fazer você dançar, aqui ninguém fica parado, mete o dedo no teclado, toca mago rei, vai mago rei. Rebola, rebola, dá uma agachadinha, é diferente o som da minha pisadinha, rebola, rebola, dá uma agachadinha. Rebola, 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 dá uma agachadinha, é diferente o som da minha pisadinha, é diferente o som da minha pisadinha. Ofreiras na pisadinha do vaqueiro. Alô, Júlio de Arame, parceiro Branca de Neve, essa é sucesso do Parenão do Vaqueiro. Alô, Flavio Parenão, é Jô Poteju, tá aí estourado, meu vaqueiro Júnior Guiné, alô, Nini Vaqueiro, sigo bem. Diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Comprei o S10 pra puxar meu paredão, olha aí. Final de semana, é pra recrutição, ponto antigo, provações. Vou correr boi, depois tomo a cachaça, me derramar uísque na boca da mulherada. Vou correr boi, depois tomo a cachaça, me derramar cunhaque na boca da mulherada. Sou diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Arrasa, desgraçado. Segurei meu fim, a lota de prevações, moral cedei, lucravações, turma do lado alecrim, pirata, sim. Estrada mais aí, pirata, sou, R&D, meu amigo Bazuque. Diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Comprei o A.S.10 pra puxar meu paredão. Final de semana, é pra recursar. Vou correr boi, depois tomo a cachaça, me derramar cunhaca na boca da mulherada. Vou correr boi, depois tomo a cachaça, derramar o uísque aqui. Aqui, é diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Diferente, não estranho, eu sou puleiro, foi bem dançar a pisadinha do vaqueiro. Valeu a turma, a bola da ponta, ativa informações, meu amigo Casquinha, a bola mídia, valeu Magno, e o Xinguinha também, estourado. Valeu abração a toda a galera de Jardim de Ajigo, Batistão, Casachou, Laçador, Casachou, Riachuelo, alô Bering Juarez, abração meu rei. Alô meu parceiro, jojo do rariador, arrasa desgraçado, alô Rafael Paredão, toca nóis aí meu filho, alô Rio do Fogo. Olha eu derrubo, boi, minha paixa, derrubo, mulher da cama, seu chefe, tava queirada todo final de semana. E eu derrubo, boi, minha paixa, derrubo, mulher da cama, seu chefe, tava queirada todo final de semana. Segura o vaqueiro. É equipe do calor, a rocha. Olha eu passo a semana toda, só me preparando, dando o trato nos cavalos, as meninas selecionando. Chega sexta-feira, tá tudo esquemado, sabe? Chega o isque e as meninas, cavalo, forró e gás. Show! E eu derrubo, boi, minha paixa, derrubo, mulher da cama, seu chefe, na bagueira todo final de semana. E tome cana, 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 e tome cana. Hoje eu passo a semana toda, só me preparando Dando prato, os cavalos, as meninas selecionando Chega sexta-feira, tá tudo esquemado, exato Teve o whisky e as meninas, cavalo forró e gado É cavalo forró e gado E eu derrubo o boi da faixa, derrubo a mulher da cama Se eu derrubo na baquejada, todo final de semana Eu derrubo o boi da faixa, derrubo a mulher da cama Se eu derrubo na baquejada, todo final de semana E tome cana, e tome cana E tome cana, e tome cana, e tome cana E tome cana, e tome cana E tome alco, e tome alco, e tome cana É de novo, Freitas, na pisadinha do vaqueiro Valeu galerinha da região verde Turma boninha, com o marinho, que ele abraçou, hein Falou meu patrão, Pedro Pai, barril do fogo, nós Que ele abraço Show! Essa aqui é a composição do Bachim Bando Farró Do meu amigo Gil Lima Participação do Andro Freitas na composição aí Não é pra ficar com raiva não, isso aqui é só brincadeira que a gente fez Mas se quiser ficar com raiva também pode, eu aceito Olha a letra aí, ó Vigia, vigia, vigia de teclado Toca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Vigia, vigia, vigia de teclado Toca porra nenhuma, é uma bossa da porra Alô, meu biquindinho, lá das cinco bocas É o pai de Rodrigo, é estourado É de novo, Freitas, na pisadinha do vaqueiro Não tenho nada contra, mas vou desabafar É sempre um menino que não sabe tocar Sou playback de internet, diz que tá estourado Eu passo a noite toda, só pra estourar no teclado É sou playback de internet, diz que tá estourado Eu passo a noite, ó balança, ó balança Olha o vigia, olha o vigia, vigia de teclado Bota uma pita, hein, uma pita Vigia, vigia, vigia de teclado Toca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Vigia, vigia, vigia de teclado Toca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Vigia, vigia, vigia de teclado Ah, ah, tá desgratado É, não tenho nada contra, não Alô, meu biquindinho, já isso, professor? Gilmar, professor, aí é diferente Não tenho nada contra, mas vou desabafar É sempre um menino que não sabe tocar Só playback de internet, diz que tá estourado Eu passo a noite toda, só pra estourar no teclado É só playback de internet, diz que tá estourado E passo a noite toda, só pra estourar no teclado Olha o vigia, olha o vigia, vigia de teclado Olha o vigia, vigia, vigia de teclado Vigia, vigia de teclado Toca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Olha o vigia, olha o vigia Olha o vigia, vigia, vigia de teclado Toca porra nenhuma, ainda diz que é estourado Puxa, Jeffrey Edno Freitas, na pisadinha do vaqueiro Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse o amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Quando eu te vejo até o relógio para Alô, Júlio Arame, a gente é garim, já tô chegando Edno Freitas, na pisadinha do vaqueiro Valeu, Edivaldo, autofensas, o racharinho do boi Alô, boi, vai, será menina, sal Eu conheci uma japonesa com nota de menina O nome dela é Kunakini A japinha é invocada na dança Varedão do Flavinho, o bumbum dela balança Ela dançando, sobe minha adrenalina Chega pra cá, vem dançar Kunakina Ela dançando, sobe minha adrenalina Chega pra cá, vem dançar Kunakina A roça Kunakina, é diferente a dança dessa menina Foi dança Kunakina, a cunha Kunakina É diferente a dança dessa menina Foi dança Kunakina e desce Kunakina É diferente a dança dessa japinha É direto do Japão Alô, Jojo dos radeadores, sei lá menina Eu conheci uma japonesa com nota de menina O nome dela é Kunakina, a japinha é invocada na dança O paredão tocando, o bumbum dela balança Ela dançando, sobe minha adrenalina Chega pra cá, vem dançar Kunakina Ela dançando, sobe minha adrenalina Chega pra cá dançar, vem dançar Kunakina Foi dança Kunakina, a roça Kunakina É diferente a dança dessa menina Desce Kunakina, a roça Kunakina É diferente Rasga Kunakina, a roça Kunakina Vixe, é o que? É que se rasga, rasga, rasga Rasga Kunakina Cuidado pra não entender o negócio errado aí Kunakina É uma japonesa que eu conhecia ali É diferente ela Rasga Kunakina É de nos três, eu só vi Faredão do Pela, faredão do Codinho Show! Céu, tapado rouco Aí é pressão, meu bem É ronda e dela Isso? Isso? Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e polícia Dizem que seu caso não tem solução Roubar o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois Já que nós dois somos santos acusados de adultério Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação Condenado a viver Compartilhado pra ver Na cela da nossa paixão Ô, 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 eu quero adivocada Eu quero reju, me deixado com você, amor Ô, 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 nós vamos ク Inhale-to que refeja esse pecado Ô, 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 eu quero adivocada Eu quero reju, me deixado com você, amor Ô, 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 nós vamos Pra processar, se refeja esse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer, que eu tô dando queixar de você Tô na delegacia e o policia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério, sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo os acusados de agutério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher, que a gente vai viver a vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação, condenados a viver Compartilhando pra ver, na cela da nossa paixão Oh 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 Esse meu coração, eterno prisioneiro, sua paixão Composição do Mago Velho Forró E o Maestro Jeffrey E o Baxim Bando Forró de Lima E aí, essa aqui já é estourada, hein? Alô, Giovanni e CDs Notinho, gravações, luta, gravações Mara o CD Piratação RN E o Amigo Basuki Se liga aí Ei, novinha, coitado, ribama Vai levando madeira todo final de semana Ei, novinha, coitado, ribama Coloca a pisadinha do Maguinho, vai! CDs Estourados Arrocha, boca e estúdio Gravando, eu vi Maridão do Clavinho Maridão do Pena Maridão do Claudinho Alô, França da Verdura Maridão da Verdura O desmatamento é ilegal E todo dia passa na televisão Mas a novinha não quer saber disso, não Sexta, sábado e domingo De fiscalização E de madeira Ela leva um caminhão E se na frente estiver cheia Ela leva um pouquinho atrás Essa novinha Leva madeira demais Ei, novinha, coitado, ribama Tá levando madeira todo final de semana Ei, novinha, coitado, ribama Segura o vaqueiro Ei, novinha, coitado, ribama Tá levando madeira todo final de semana Ei, novinha, coitado, ribama Toca pisadinha e vai Edno Freitas Na pisadinha do vaqueiro Segura a minha mesa na guitarra Estanada Vamos dar mais uma vez abraçando Irmã Wanda Da Natura Edivaldo Alto Pensaz Paijeiro Branco de Leve Legada Taipu Posso Pronto da região Igualdade O desandamento é ilegal E todo dia Passa na televisão Faz a novinha Louseta Pato Rômulo Toca Dois Sexta, sábado e domingo Não tem fiscalização E de madeira Ela leva um caminhão Imagina, tem que mexer Ela leva um pouquinho atrás Essa novinha Leva madeira demais Ei, novinha Coitado, ribama Tá levando madeira todo final de semana Ei, novinha Essa aqui vai tocar no paredão da verdura Lufrança Ei, novinha Coitado, ribama Borracharia do boi Alô, baier Ei, novinha O pai de Gil Lima Levando madeira todo final de semana Alô, paredão do boi Meu amigo baier Gil Lima Tava dando abração pra você aqui, viu Paredão do boi Borracharia do boi, baier Abração Jonsão, radiador de cera, mirim É o gordinho Esqueçando É diferente do gordinho Se você tá pensando que vai me botar no bolso Se me trair Te dou troco Pago na mesa A moeda ainda só Você é de cor Se me trair Te dou troco Alô, chato Surrigo Meu compositor moral Você é show, hein É de novo Freitas Na pisadinha No vape Eu não sou mulher Te pega no pé Vai se vacilar comigo Já sabe como é que é Eu sei traição Comigo não tem perdão Você não vai brigar Com a minha cara Passar sem comer na minha mão Se você tá pensando que vai me botar no bolso Se me trair Te dou troco Pago na mesa A moeda ainda só Você é de cor Se me trair Te dou troco Alô, menininho Sane Turma boa de Santa Maria Olha nós chegando aí de novo É de novo Freitas ao vivo Valeu, teta Vá comigo Do futebol Lá em Santa Maria Brasão com nós É restaurado Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Uma amiga me falou Que viu ele passar Com outras irmão chata Se não era eu Eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu E traz aí pra mim Um copo De uísque O gelo O amor dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca Maldade Não tem essa Que não chora E traz aí pra mim Um copo De uísque O gelo O amor dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca Maldade Não tem essa Que não chora Valeu, Lidiane Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Tava tentando Uma amiga me falou Que viu ele passar Com outras irmão chata Se não era eu Eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu E traz aí pra mim Um copo De uísque O gelo O amor dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca Maldade Não tem essa Que não chora E traz aí pra mim Um copo De uísque O gelo E o amor dele de volta Saber que ele tá com outra Machuca Maldade Não tem essa Que não chora Paredão do clavinho Esse é o paredão do vaqueiro E show Alô Gilmar, professor Essa é a moral Já eu sou professor Por favor, nome todos Fabiano Media Play Estou na Zé Fabiano Media Play Estourado Fabiano Media Play Emerson CDs Galeno CDs Pintado CDs Nautos CDs Emerson CDs E DVDs Lidiano CDs Galera do Parque Bom Jesus Vai o Mari Parque Bom Jesus Assentamento Barbará Meu amigo, o som da farinha Segura o ré Alô Gilmar, quer Hoje eu devo Apaixonar Mas eu não largo Minha cena Hoje eu devo Apaixonar Primeira vaquejada Depois ela Edno Freitas Na pisadinha Do vaqueiro Olha, nasci Me criei No lobo do cavalo O meu dedo Já é no interior Mas de repente Eu fui embora na cidade E lá eu conheci O meu primeiro Amo Queria correr Depois ela não me apoiava Aí o ré Nasceu na mente A pisandou Mandou escolhendo Uma vaquejada Até se zapada Como tudo acabou Hoje eu tenho Hoje eu devo Apaixonar Fazendo barco Minha cena Hoje eu devo Apaixonar Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu devo Apaixonar Fazendo barco Minha cena Hoje eu devo Apaixonar Primeira vaquejada Depois ela E essa vai tocar Na pagena Branca de neve Valeu, Júlio Olha meu patrão Alô, paredão Do vaqueiro Flavio, paredão E eu nasci Me criei No lobo De um cavalo O meu dedo Já é no interior Mas de repente Eu fui morar na cidade E lá eu conheci O meu primeiro Amo Queria correr Mas ela não me apoiava Aí o relacionamento Antes andou Andou escolhendo A vaquejada Nem precisa Para dar Como tudo acabou Hoje eu devo Apaixonar Fazendo barco Minha cena Hoje eu devo Apaixonar Primeira vaquejada Depois ela Vai, boquinha Arroz, meu fim Uh Mas eu não Tá com minha cena Hoje eu devo Apaixonado Segura vaqueiro Edno Freitas Ao vivo Direto Será Mirim Pra todo o Brasil Pouca Estúdio Valeu Paredão da Verdura Alô França Toca mais aí É Coça Tansão Meu amigo Provo Variedade Arrola Zorvê Uh Edno Freitas Zorvê Ela me fez Comprar um carro Logo eu queimava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar Num condomínio Fechado E dei um tênis De presente Valor Minha rotina Não combina Mas com a gente Aqui menina Ainda sente Ai Não aguentei Falei O que o coração sente Vai pro inferno Por seu valor Deixar de ser minha Me ouvir Modão Meu violão Deixão Não Deixão Arcar o meu sol até a praza Já me deu de ser Deixão Não Deixão Deixar de ser maqueira Eu me forro Meu violão Deixão Não Deixão Arcar o meu sol até a praza Já me deu de ser Deixão Toma a boca E para isso não Vaqueira É uma boa De João Câmara Braçou Eita Porra Edno Freitas Na pisadinha Do vaqueiro Segundo Vem Edvaldo Autopeças Jojo Raleador De Serabini Ela me fez Comprar o carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Viver um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Ai que menina indecente Ai não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Por seu amor A boquinha Deixar de ser pinhão Meu violão Meu violão Deixão Deixão Marcando isso até praus A gemelha de dizer Deixão Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Eu me forro Meu violão Deixão Não deixe não Marcando isso até praus A gemelha de dizer Deixão Toma amor Que vale isso não Galera de ser vaqueiro Galera de ser vaqueiro Turma de ser vaqueiro Turma de ser vaqueiro Amor de ser vaqueiro Galera de ser vaqueiro Bebida velha Queira abraça Show Turma de ser vaqueiro Eita porra Simbora meu filho Vamos dançar Garradinha Boca estúdio Gravando ao vivo Olha o balanço Dona Maria O seu namorado A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel É de nofrentas Na pisadinha do vaqueiro De nofrentas Eu sou vivo Segura o vaqueiro Show E desculpa Vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas há três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Pela amassada Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o novo pra casa Dona Maria O seu namorado A sua filha Vai me desculpa Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria E seu namorado A sua filha Vai me desculpa A ousadia Essa menina é um desenho do céu Abraço meu amigo Jozão do radiador Segura Robinson Equipadora Arregaça Robinson E desculpa Vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas há três dias Se eu não durmo direito Sou da filha Me deixou desse jeito Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o novo pra casa Dona Maria O seu namorado A sua filha Vai me desculpa A ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria O seu namorado A sua filha Vai me desculpa A ousadia Essa menina é um desenho do céu Quem desvitou o jogo Fora o céu A roça A roça A roça Paredão do Pela Desencionado Galera lá do topo do ar Eita porra zá Segura o pé Segura o vaqueiro Edino Freitas Edino Freitas ao vivo Apaixonando o seu coração Entrei na rua dela com o meu carro Rebaixar O som do porta-mala tocando Edino Freitas Logo eu percebi Quando leva a olho pra mim Vem a volta da rua Essa menina é lá pra sair Eita aceitou com o fim A gente foi cair na pá Canta com o pico vai CETÊS ESTOURADOS Falou que ao banheiro E do nada ela sumiu Quando o fim da cura Com o outro cara ela fugiu A roxeta Tô tendendo Pode crer Você merece um prêmio A roxeta Tô tendendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo É de novo Edino Freitas Na pisadinha do vaqueiro Falaram de amor de Sousa Entrei na rua dela Comer carro rebassado O som do porta-mala tocando Que está quebrado Logo eu percebi Quando é barro do pra mim Vem a voltar na rua Eu chamei ela pra sair Ela aceitou com o pisajinho Foi cair na barra Desgarra a barra de pinho Ficou mal intencionada Falou que ao banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Com o outro cara ela fugiu Tá roxeta Tudo bem vendo Pode ver Você merece um prêmio Tá roxeta Tudo bem vendo Pode ver Você merece um prêmio De mulher mais bandida Do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida Do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Você está curtindo A Dino Freitas ao vivo Direto da Zona Norte Cidadão Pouco Estúdio Edino Freitas Na pisadinha do vaqueiro Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar teu perdão Tão fácil Só você tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Diga aí vai! Só dá tu 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 É que eu te amo, na-na-na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na-na-na Você tem sorte, na-na-na É que eu te amo, na-na-na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na-na-na Só dá tudo Só dá tudo, só dá tudo Só dá tudo, só dá tudo Vem se apaixonar, isso aqui é de no Brancas ao vivo Só dá tudo, meu coração Ai, bebê